A Ana Leite tem o hipotiroidismo e tem o intestino preso. Qual o magnésio tomado? O glicina, tá? Mas tem que... E também tem a próssea. Então, você já tá com doenças autoimunes, tem que tratar o intestino, tem que dar o suporte pra tireoide começar a funcionar. Então, é isso. Mas pra melhorar a intestina, eu gosto muito do glicina. A Dr. First tem um blend de magnésio. É 3 em 1, né? Lembra do som estéreo da Sharp 3 em 1? Então, é mais ou menos assim. Numa cápsula só tem o glicina, tem o citrato que também ajuda no intestino e tem o dimalato. O dimalato pra dores, pra arritmias. Então, tem os 3 magnésios em um só. É um blend. A Márcia. Faço reposição hormonal biodêntico, porém é muito difícil encontrar uma ginecologista que aceita o biodêntico. Pois é. Pois é. Espero que mais ginecologistas façam minha mentoria pra tirar esse estigma da cabeça que a Anvisa não reconhece. Claro que a Anvisa não reconhece. Ela não tem propriedade sobre coisas naturais. Ela não manda disso porque não tem patente de laboratório. Então, não é regulada pelo Anvisa. Meu exame de vitamina D deu 100. O médico quase me batia. Tem que bater no médico, tá? No médico, não é você. Porque a minha D tá 120. E eu tô muito bem. Nunca gripei, nunca peguei em Covid, nunca fui no hospital, tenho 50 anos. Então, tá? Bate no médico. Fala assim, ó. Bate na bunda do médico, fala, vai estudar. Vai estudar, porque o senhor tá aí arcaico, o senhor não tá sabendo o que tá falando. E gozado, né? A maioria dos médicos convencionais, um assunto tão fácil como o hormônio D, fácil pra quem já estudou, né? Mas eu acho um assunto tão básico. Básico. E eles não sabem nem o básico. E quando a pessoa não sabe, ela poderia falar assim, bom, se tá te fazendo bem, continua, né? E eu não tenho muito conhecimento dessa matéria, mas continua. Não, eles falam, não, não, não faz, faz. Para com tudo. Você tá intoxicada. Aí começam a falar umas barbaridades, né? Isso que é um absurdo. Se não sabe, fica quieto. Não é? Quando a pessoa não sabe o assunto, fica quieto. Vai aprender e depois fala com propriedade. Mas não, né? Preferem falar besteira, assustar as pessoas. Qual o problema de ter vitamina D sem? Vitamina D não tem toxicidade. Não tem toxicidade. Eu vou gravar um disco. Não tem toxicidade. Vou até pegar o microfone. Não tem toxicidade. Vitamina D não tem toxicidade. E fala pra esse seu médico que a vitamina D é hormônio, que acho que ele não sabe. Nem isso, acho que sim. Então, é uma pena, né? Uma coisa tão básica que poderia ter evitado tanta morte aí, nessa fraudemia aí, tanta morte, e, né, abafar o caso, né? Não deram vitamina D pra ninguém. Deram a vacina, né? Então, não vamos voltar ao passado, mas foi uma calamidade o que fizeram com a população, né? Do mundo inteiro. Tem solução queda de cabelo? Tem, mas tem que procurar a causa, né? Então, não é que eles não gostam de passar. É que eles não sabem o que é. Tá? Porque se eles soubessem o que é, eles iam adorar passar. Mas eles não sabem. Não sabem nem como prescrever. Pô, Liana, essa medicina integrativa é linda e cura. É verdade, né? Apaixonante, porque ela tem lógica. Ó, aqui no Instagram, não durmo, estou com sarcopênica, mesmo com a modulação bioidêntica, também não consegui dormir mesmo. Então, tem outros adores, você tem que gerenciar o estresse, né? O hormônio não é milagreiro, hein? O hormônio não é milagreiro. Eu já fiz curso aí com profissional, aliás, sou de modulação hormonal, mas para ele, se existe hormônio na vida. Não é isso. Por isso que nem todos da integrativa são da integrativa, porque eles se ficam, são uma coisa e acham que tudo que acontece no corpo humano, ah, tudo é parasita, tudo é metais, tudo é hormônio, tudo é tudo. Não, tudo é um monte de coisa, né? Porque senão, a gente só teria hormônio no corpo, não teria vitaminas, minerais, não teria receptor, não teria transportadores, não teria nutrição, não teria as barreiras, como a pele, a parede intestinal, os brônquios, são barreiras, não teria as microbiotas, microbiota intestinal, microbiota bucal, microbiota da pele, a microbiota vaginal, tudo isso a gente tem que entender, não tem que entender só uma coisa, se fixar só numa coisa, por isso que no tratamento, mesmo com alguns profissionais da integrativa, não surtem resultado, e principalmente porque não limpam. Eu peguei uma paciente, quando eu ainda atendia, ela falou, eu já passei em todos da integrativa, e dos melhores, hein? Todos da integrativa. E no meu caso, não tem jeito, você é meu último recurso, mas eu nem estou confiando muito. Ela já foi bem sincero. E o que eu fiz? Eu pedi uma panorâmica da boca dela, parecia uma estação de rádio, sabe? Implante em todos os dentes, contenção, ponte, cheio de metais, cheio de campos interferentes. Eu falei, alguém já limpou os metais? Alguém já tirou metais? Você deveria ir em um dentista biológico, trocar esses implantes? Ou era melhor até pôr uma prótese total, do que ter aquilo na boca, né? Aquele monte de campo interferente, de radiação, de ionização e tudo mais, né? Galvanização, correntes elétricas na boca. E alguém já tirou metais do seu corpo? Fez uma desfarasitação? Não, nunca fez. Ninguém fez isso. Só me deu uma lista de suplementos para comprar. Por isso que não tem resultado. Não adianta fazer modulação hormonal, nem passar um monte de suplementos com uma pessoa toda intoxicada. Ah, mas eu não quero ir trocar nada. Quero que fique minha boca assim. Eu falei, tudo bem. Só que pelo menos faça um tratamento para tirar os metais. Então é isso. Não é só suplementação. A pessoa tem que ter uma visão mais ampla. Como eu sempre falo, é o retirar primeiro. É o retirar. Não é o que eu vou colocar. Primeiro, retira o que está sujando do seu organismo. Senão, o suplemento, nem o hormônio vai fazer efeito. Quanto de B12 é indicado tomar diariamente? Quanto você precisar. Não tem uma dose certa. Maria Janete, do Rio Grande do Sul. O que você aconselha usar para evitar a gravidez, já que os anticoncepcionais prejudicam tanto? A camisinha. Tem aquele método Billings, que você vê o muco. Quando na período de ovulação, o muco fica mais espesso. Então, três dias antes e três dias depois, se não tem a renovações. E a temperatura também, que costuma subir meio grau, no período fértil. E tem o coito interrompido, né? Mas aí é mais perigoso, tá? Então, acho que dá para você ficar aí uma semana sem nada, né? Porque se não der, aí só a testosterona, acho que está muito alta. Baixa a testosterona. Ó, a Salete quer fazer o DSC. Vamos fazer uma nova turma em junho, tá? Desculpa. Julho é o protocolo, agosto é o DSC, tá? E o DSC é um programa de desinflamação, juntamente com sessões terapêuticas, porque, ó, tem que mexer muito na cabeça das pessoas. Vê o quem fez, sabe como é, né? Então, como eu sou terapêutica integrativa, eu faço também assessores terapêuticas, tá? Ah, Soares, desculpa tantas perguntas. Aqui só tem médicos de PSF. Não sabem nada. É, pois é, por isso que eu estou aí formando os profissionais. Cláudia, coloca um link aí, por favor, novamente, da mentoria, pra você que é profissional, de qualquer área da saúde, você pode fazer minha mentoria. Qual o tempo normal de coagulação? Ah, eu não sei de qual, tá bom? E depende se for plaquetário, se for trombina, crotrombina, tem vários tipos, né? Mas qualquer laboratório vai te dar um tempo certo. Ah, existe algo natural para baixar o cortisol à noite? Existe meditação, oração, tá? E tem o chás, tem o gaba, tem a L, tem a mina, tem o mulungu, tem o ginseng, nossa, condiola rosa, tudo isso que modula cortisol. A choaganda, tá? Lá no meu programa de desinflamação, eu dou um presente pra você. Ah, não vou falar, né? É só em agosto, mas tem sessões lá que é pra gerenciar estresse, pra dormir, vocês ganham um presente lá, pra ajudar também. Qual desodorante você que comenda? Eu uso leite de magnésia, com umas gotinhas de óleo essencial. Tenho dois dentes com amálgama, como faço pra tomar iodo, se não prejudica? Toma de camudinho ou cápsula. ácido úrico 5,8. E aí? Aí que tá alto, né, Raimunda? Ele tá abaixo de 4, tá alto. Isso quer dizer que você não tá com as mitocondias boas.